A Câmara aprovou o texto base do novo marco fiscal e quatro destaques vão ser analisados ainda na sessão desta quarta-feira. O governo tem grandes expectativas das votações do Congresso nesta semana. E quem traz os detalhes ao vivo pra gente é o repórter Glauco de Queiroz. Olá Glauco, bom dia pra você. Olá Roberto, bom dia pra você e bom dia a todos. Olha, o texto base que prevê a fixação de novas regras fiscais para as despesas da União foi aprovado com 372 votos a favor e 108 contra, votação considerada expressiva pela base do governo. O projeto estabelece que o crescimento dos gastos será limitado a 70% da variação das receitas nos 12 meses anteriores. Também impõe limites conforme a inflação. Algumas mudanças foram incluídas pelo relator, o deputado Cláudio Cajado, ele incluiu, por exemplo, gatilhos para obrigar a contenção dos gastos em casos de descumprimento da meta fiscal. Nesse caso, ele previu o bloqueio de despesas não obrigatórias. E ainda medidas automáticas nos anos seguintes para retomar o controle, como por exemplo a proibição de aumento para o funcionalismo público. Hoje à tarde, os deputados ainda vão votar os destaques que podem alterar alguns pontos no texto e em seguida, caso aprovado, vai para esse texto base, vai para a apreciação do Senado Federal. Outro foco de atenção do governo no Congresso, Roberto, é a votação de medidas provisórias. Entre elas, a que reestruturou a administração do Executivo e também criou novos ministérios. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou ontem à noite com a imprensa sobre esse assunto, sobre as prioridades do governo no Congresso. Vamos ver o que ele disse. Estamos trabalhando com prioridade número um, a votação do marco fiscal na Câmara. Poder concluir a votação nesta semana do marco fiscal, sustentando o relatório apresentado pelo relator, que consideramos um relatório equilibrado. Segundo a grande prioridade, é concluir a votação das medidas provisórias. Esta semana devemos concluir a votação delas no Senado e começar, o nosso esforço é começar a votação da medida provisória que reestrutura o governo, a primeira medida provisória do governo do presidente Lula, ainda esta semana, na Câmara dos Deputados.